1, 2, 3 Oh Rosa, esta merda não pega, cara Oh filha da puta Mas isto não dá Oh filha, puxa o fio E a tua parte de me puxar esta merda não vai Puxa, caralho Oh Rosa, não vai Eu já não posso cuidar Mas vai puxando Não vai Rosa E não liga Atenta novamente, vai Oh vai, 1, 2, 3 Agora agarra logo a ponta Na outra ponta Oh Rosa, não vai Vai, vai, agarra Não deixas a ponta, vai a meio Assim, assim, continua Oh, ele vai para trás Mas tenta outra vez, sempre Oh Rosa Essa merda Esta merda não liga, Rosa Isto te encolho, nem mesmo pesado Oh filha, que isto faça Estão-me a puxar Ai o caralho Oh Rosa Esta merda pega ou não? Olha, a gente tem que aspirar Não sei de nada Esta merda deve estar estragada, cara Oh filha, se está estragada Isto não pega Tchau, tchau Tchau, tchau